Tá, vamos, vamos... Aqui falam isso em trabalho, sabia? Hã? Falam bastante isso em trabalho, tô lembrando. Cara, tu parece muito com ela novinha, assim. Papo reto. Tá, vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver se... Tá, antes, você lembra do beijo? Eu? Não. Depende, que era pra ser um selinho e você foi de atrevido, ou beijo, beijo? Tipo assim, era pra ser um selinho mesmo. Mas quando eu olhei... Era, então, é? Quando eu olhei você, eu falei, caralho, igualzinho de linda de Olito, por que beijar essa menina? Você não me viu que hora? Daquela hora já? Mano, na hora que tu chegou, eu já paralisei já, pô. Falei, caramba. Aí, tu tem noção. Jack RJ, ó. Pô, aí, dá vontade de a gente fazer uma rádio. Os caras me chamando de Jack. Eu nem tô lendo, eu não acho que eu nem tô lendo. Não, lê aí, pode lê, pode ficar à vontade. Pode fazer algum comentário, falar o que quer ler, alguém falou, fica à vontade, a live é tua. Beleza? O busou da Nina. Ahn... É, conversar. Que isso? Era pra ser um selinho. Era pra ser um selinho. Eu não... Que isso? Eu já consegui ver uma garota. Não, 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 tô brincando, tô brincando. Não fala essa merda. Não, eu abusei no bom sentido, né? Não, tipo assim... Sim, sim, sim. Pelo amor de Deus. Caralho! Abusadinha paulista. Vai, vamos ver isso. Não, cara, pelo amor de Deus, que eu acertei isso aí, cara, não te abusei. É a Insico. Pega essa novinha a comer ela gostoso, otando ela de 4 seu FDP. Ahn... Ahn... Vai começar a redoneia de malucão. Aí, tá vendo? Mano... Vocês não conseguem se controlar, cara. Tá, e tipo assim... Aí eu cheguei e te dei um selinho. Só que o selinho era pra ser selinho. Eu acabei dando uma mordidinha na tua boca. Então é... Hum? Não, você não dá uma mordidinha. Selinho... Selinho é isso, ó. Você chegou já... É, porque eu queria fazer contigo é te dar um selinho de Fortaleza. Tu já viu o que é o selinho de Fortaleza? Hum, o que é isso? Olha aqui. Selinho é selinho. Ah, é aquele selinho que dá uma puxada. Não, olha aqui. Uma pessoa que você nem conhece, você vai fazer isso. Ahn... O que é isso? Olha esse moleque, cara! Aí que eu coloquei o álcool, que eu consegui enxergar. Aí você me explicou o que é esse negócio aí. Fala pra mim, rapaziada. Ó, eu perguntei pro chat o que você preferia. Se eu beijasse ela, eu beijasse ele. Ele me falou que eu queria que você beijasse ele. Ah, nem você que me pediu beijo pra galera. Cara, péssimo! Péssimo! Cara, foi eu que te pedi o beijo sim, cara. Eu queria te beijar. Todo mundo viu, cara. Mas, tipo assim, nós tínhamos... Mano, eu queria te beijar sim. Tá. Pô, tu sabe que eu queria te beijar. Eu sei. Só um selinho, vai, pelo conteúdo. Olha lá, quem falou o selinho foi o câmera, viu? Só um selinho, vai, pelo conteúdo. Eu fudi o amigo, né? Foi uma desculpeza, menina. Um beijo na bochecha, Valenda. Na bochecha. Caralho, olha isso, cara. Eu peguei no canto. Viu? Viu? Tu me forçou. Não, não, não. Para com essa merda, garota. Cara, para de falar isso, mano. Para. Pelo amor de Deus. O que é isso? Vai, olha. Muita pressão, muita pressão. Já, já puxei o último. Dá um selinho pra dentro. Ó, puta boca de selinho, olha como você foi. Você foi pra fisgar. Nossa, eu te beidei tão fácil. Eu não acredito nisso. Nossa, foi muito rápido. Não! Puta que barulho! Vai tomar no fim. O menor amado, essa porra. É a tropa do Rio de Janeiro, chat. Caralho. Fala tudo, menor. Fala tudo. Que bebe. Olha, cara. É, né? Porra. Foi forçadão, olha lá. Beijando pra caralho depois. Caralho. É tu irmão? É, é. Depois achou, né? Quantos anos ela tem aí? 20 anos? Ela mora aqui em São Paulo? 21 mil e mora na sua. Rapaziada. Caralho, estamos beijando até agora, filho. Eita! A gente vai jogar o dia inteiro, a mãe inteira. Nossa, que cara, infeliz que tu ficou. O que? O que?